Música Uma visita guiada, nada tradicional, pelos prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul multiplica a consciência sobre o valor histórico das edificações. Este ano, o passeio acontece durante a programação do Salão URGS 2013. De maneira divertida e criativa, o resgate da história é mostrado através do teatro. No Instituto Parobé, onde hoje funciona o Departamento de Engenharia Mecânica, dois personagens, pai e filha, relatam suas experiências enquanto funcionário e estudante da universidade e o avanço da instituição. Antigamente, essa escola só permitia meninos. E só depois, posteriormente, lá nos anos de 1920, é que se construiu uma sessão feminina. No segundo momento, outro personagem conta sobre a criação do Museu do Motor. Uma curiosidade, assim, bem curiosa que eu gosto muito de falar, é que o museu ainda teve, de 1997 até 2003, a sua própria equipe de minibagem. Alguém aí tá ligado o que é minibagem, hein, galera? Não? Não sabe? Ninguém? Minibagem, então, é tipo uns bugs de corrida. Uma estagiária de enfermagem convida o público a conhecer o local onde realiza seu trabalho. O cenário é o Museu da URGS. Descreve ainda as diversas ocupações do edifício, a sua sede anterior e a restauração do local, concluída em 2002. Já a história do antigo prédio da medicina foi contada por um médico maluco, auxiliado por uma estudante. Papo sério e fofocas. A letra, assim, nome do professor Sargento Leite, que é referenciada pelos senhores de hoje como patrono da escola e da faculdade de medicina. Ah, eu não esqueço de dizer que antigamente os médicos também tratavam os doentes em suas próprias casas. Com essa visita teatralizada, eles contando, às vezes, não só a história, como também alguns casos, assim, né, algumas fofocas, eu achei bem interessante. Acho que agora, quando eu passar por esses prédios, eu vou dar uma outra importância pra eles. Então a gente constrói o nosso roteiro todo a partir dessa história da universidade e tentamos criar personagens que deem uma dinâmica pra esse texto e pra que ele fique teatral, né? O projeto Resgate dos Prédios Históricos acontece há quase 15 anos e já conquistou vitórias importantes. Das 12 edificações centenárias, 11 no Campo Central e uma no Campos do Vale, 7 foram restauradas. O projeto, ele é inscrito no Ministério da Cultura, que permite que a gente capte recursos da iniciativa privada, né, através da Lei Rouanet, né, onde pessoas físicas e jurídicas podem participar através de doação, pessoa física e pessoa jurídica patrocínio, né. Essa escola passou por diversos outros lugares, como o Chateau e o Casterim, que ficam mais do outro lado da rua. Eu achei muito engraçado, sim, mostra como que a universidade é importante pros alunos, né. Senta, senta que ela vem em história, isso! A Mostra Mundial de Criatividade, realizada em Novo Hamburgo, revelou jovens cientistas e lançou novos projetos de tecnologia e inovação. Ítalo, Gilberto e Lucas desenvolveram em três meses um braço eletromecânico direcionado a paraplégicos que facilita a realização de tarefas domésticas e profissionais. Percebemos a dificuldade que os cadeirantes têm hoje em pegar certos objetos, alguma coisa que cai no chão, no supermercado, para pegar algum produto que está na prateleira. Então, aqui, o nosso objetivo era a construção de algo que pudesse ajudá-los nesse sentido. Leonardo e Lucas pensaram em como melhorar a mobilidade de deficientes visuais em casa. Em quatro meses, eles criaram um sistema Android de monitoramento residencial. No momento em que ele encontra o botão iniciar varredura, ele aperta duas vezes o aplicativo. Janela fechada, porta fechada, lâmpada apagada, equipamento ligado. Para facilitar essa situação dele, de que ele tem que verificar se está ligado ou está aberto, a gente resolveu fazer esse sistema, que vai ser acessível a ele, porque ele transforma as informações de monitoramento em áudio. O dispositivo vem para somar, pelo que a gente percebe, né? Ele vem nos trazer facilidade que até então a gente não tem. Os visitantes também puderam conhecer o projeto de extração de petróleo, um investimento de 70 bilhões de dólares da Petrobras. Nós trouxemos para a Mostratec uma simulação do submarino da Petrobras para mostrar a extração do pré-sal. Mas ele explicou, mas melhorzinho, como é que eles chegam até lá através do submarino, que vai indo e vai chegando, e vai chegando ao fundo. Eu achei muito interessante, eu não sabia como é que era. A expectativa é que os projetos despertem o interesse de empresas e universidades, para transformar as ideias em negócios lucrativos. O programa Frente a Frente desta noite tem como tema a Feira do Livro de Porto Alegre. O entrevistado é o patrono, Luiz Augusto Fischer. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ensaísta, fala do caráter amplo do evento em termos de opções literárias. Ele foi entrevistado pelos editores de cultura do Correio do Povo, Marco Santuário, e do Jornal do Comércio, Cristiano Vieira, e pelo repórter do segundo caderno de Zero Hora, Carlos André Moreira. No programa, Luiz Augusto Fischer explicou o porquê não considera fundamental priorizar o acesso à chamada alta literatura na feira. Não existe uma regra para saber como é que o sujeito vai ser leitor, o melhor leitor que ele pode ser. Como é que ele faz? Ele tem que começar lendo um certo livro, depois passar para um certo outro livro e tal. Não existe esse caminho. Então, certamente, qualquer um de nós aqui vai pensar sobre como se tornou leitor e vai pensar assim, pô, eu gostava de ler, é uma banalidade. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, é reprisado pela TVE, às 9 da noite. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às 7 e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.